Música Quem não quer melhorar a imunidade nos dias de hoje? A biomassa de banana verde ganhou fama no mercado justamente porque é considerada um alimento funcional. Além de deixar o nosso organismo mais forte, ela ajuda a controlar os níveis de diabetes e colesterol. Além disso, aumenta a sensação de saciedade, ajudando no controle de peso. E olha, a biomassa não faz bem só para quem consome. Ela também pode ser um ótimo negócio para os produtores reforçarem renda com o processamento da fruta. Vamos então aprender a fazer a biomassa de banana verde no quadro SC Agricultura na cozinha. Olá pessoal, eu sou Simônia Aguiar, sou extensionista social da Ipagre no município de Lauro Miller. E nós estamos aqui hoje para fazer a receita da biomassa de banana verde. E a biomassa de banana verde é um produto com uma grande quantidade de amido resistente, que é um amido que o nosso intestino não digere. Como ele não digere, ele serve de alimento para as boas bactérias que nós temos no intestino, fazendo com que o nosso intestino funcione muito bem, que a nossa imunidade aumente, ajuda no processo de absorção do cálcio. É um produto maravilhoso. Bom pessoal, e para fazer a biomassa de banana verde, é importante que as bananas sejam higienizadas, numa solução para um litro de água, uma colher de sopa de água sanitária. É importante que mantenha o cabo, para que na hora do cozimento ela não abra e vaze a polpa. Coloque as bananas na água, já quente. Leve ao fogo e quando iniciar a pressão, cozinhe por 10 minutos. Depois de cozida a banana, nós vamos retirar a polpa. Pessoal, muito cuidado para não se queimar nesse momento. E agora a gente leva a banana para bater no liquidificador. Muito importante aqui, que a gente vai bater essa banana e vai usar um pouquinho de água quente para bater, para ajudar a bater. Mas a gente não pode usar a água do cozimento. Está pronta a nossa biomassa de banana verde. Ela pode ser armazenada na geladeira, em um pote fechado. Ela terá uma durabilidade, uma validade de uma semana. E congelada, ela tem uma validade de seis meses. Para congelar, vocês podem colocar em forminhas de gelo ou em uma forma grande. Coloca no freezer. A hora que estiver congelado, corte em pedacinhos e guarde em saquinhos no freezer. Então essa é a nossa biomassa de banana verde. Essa biomassa foi feita a partir da polpa da banana. Mas lembro vocês que pode ser feita a biomassa com a casca da banana, com a polpa e mista, com a casca e com a polpa. Então algumas sugestões de uso da banana verde podem ser usadas para engrossar molho. No estrogonofe de carne, ao invés de usar o creme de leite, você pode usar a biomassa de banana verde. Todo molho que for engrossado com farinha de trigo, com amido de milho, pode ser usado a biomassa de banana verde. Música 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 Música